Amor, tô entrando. Nossa, amor, você tá linda. Nossa, amor, esse vestido ficou lindo. Dá uma voltinha pra mim. Amor, acho melhor não. Esse vestido tá muito desconfortável, sabe? Eu vim aqui, na verdade, pra tirar. Então tá bom, amor. Mas faz o seguinte. Enquanto você se troca, se arruma, eu vou lá fora conversar com os convidados, tá? Não, amor. Espera só um pouquinho. Mas por que, amor? Você já tá com saudade? Amor, então, é que na verdade eu preciso te contar uma coisa. Mas, amor, os convidados estão todos esperando lá. Precisa ser agora? Não pode deixar pra depois? Mas, amor, é que o que eu tenho pra falar pra você é muito sério. Ai, amor, eu não sei nem por onde começar. Amor, você tá me deixando preocupado. Você não vai querer desistir do casamento logo agora, né? Amor, eu te amo demais. Eu te amo muito. Mas é que eu... eu também gosto de mulher. Não, não. Você só pode estar brincando, né? Não, amor. Eu tô falando muito sério. Eu só não consegui falar isso pra você antes porque eu tava com muito medo que você desistisse de nós. Mas, meu amor, você resolveu contar isso logo agora pra mim? Na véspera do nosso casamento? O que eu vou fazer? Você tá acabando comigo desse jeito, amor? Amor, não faz isso comigo, por favor. Eu te amo. Eu ainda quero ser tua esposa. Mas como é que você fala que ainda quer casar comigo depois de me contar isso? E outra, tem um monte de convidados lá fora. O que eu vou fazer com eles agora? Meu amor, mas eu te amo. Eu não quero mudar nada disso. A gente ainda pode casar. Mas eu não quero dividir seu amor com ninguém. Eu não tô entendendo. É muita informação pra minha cabeça. E me explica uma coisa. Como que isso foi acontecer? Amor, é que assim... um tempo atrás eu comecei a ver elas diferentes. Começou a me deixar curiosa. E aconteceu. Não, eu acho que você tá enlouquecendo já. Não é possível. Eu não sou suficiente pra você? Amor, mas para. Pensa, amor. Um sonho de qualquer um, ter duas mulheres na cama, vai ser eu e você e mais uma. Olha, meu amor, até que pensando por esse lado, é bom. Ia ser ótimo, né? Eu e você e mais uma. Acho que eu gostei, viu? O que foi, meu amor? Tá acontecendo alguma coisa? Não, amor. Só porque é que esse tipo incomoda um pouquinho. Amor, tem mais alguma coisa que você quer me contar? Ah, tem mais? Alguma coisa que eu preciso saber? Não, meu amor. É só isso mesmo. Que eu tava entalada. Que eu precisava falar pra você. Tem certeza? Uhum. Então tá. Então eu vou lá pra fora, tá? Tchau. Ai, dá-se tanto de treinamento, né? Nossa, meu amor, vem cá. Você tá maravilhosa. Eu quero mais que a noite não tá suficiente, não. Calma, amor. Você vai me bagunçar tudo. Eu tenho que ir lá buscar a Larissa agora. Larissa? Mas quem é Larissa, amor? Você nem falou dela. Mas, amor, calma. A gente já conversou sobre isso no dia do nosso casamento. Amor, esquece isso. Vamos aproveitar. Vem cá e vamos ficar só nós dois. Não, amor, calma. A gente já conversou sobre isso. E eu também tô com saudade dela. Mas eu te amo, tá bom? Mas, meu amor, eu não gosto dessa ideia de ficar dividindo você com outra pessoa. Amor, calma. Você não tá me dividindo, amor. Você tá só não, não. Pense. Eu, você e ela. É, amor. Pensando por esse lado... Vai lá. Pode ir lá. Vai lá, amor. Tá bom, meu amor. Eu já tenho um lado bom. É, hoje... Hoje a noite vai ser boa. Nossa, meu amor. Você tá lindo. Você tá maravilhosa. Vamos, deixa eu ver. Amor, eu quero muito te apresentar uma pessoa. Como assim, meu amor? Você é vestida dessa forma e tá falando que quer me apresentar alguém? Amor, é a Larissa. Vem, Larissa. Larissa? Larissa? Essa é a Larissa, amor? Sim, meu amor. Ela é linda, né? É eu, Larissa. Eu sou o Fred. Amor, você tá muito cansado? Tô cansado pro trabalho, pras outras coisas, não. Hum, que bom. Que bom, então, né, meninas? Vamos, quarta. Ó, meu amor, eu trouxe pra você. Nossa, meu amor, ainda bem que você adivinhou, viu? Que a noite... Nossa, essa noite foi maravilhosa. Então, meu amor, você gostou? Foi bom, né? O que você acha de a Larissa vir morar com a gente? Eu tava ali pensando, já que você se animou tanto, a noite foi tão visível, não. Você tá falando sério, amor? A Larissa vir morar aqui em casa? Você não acha que é um pouco deceptável demais, não? É, meu amor, mas pensa. Todo dia, essa noite maravilhosa, nós três, fazendo qualquer coisa. Você vai se realizar todos os dias. É, mano. É, meu amor. Acho que pensando por esse lado, vai ser uma ótima ideia a Larissa vir morar aqui com a gente, viu? Pode chamar ela, pode chamar. Olha, velho. Precisa ter uma conversa muito séria. Ah, e o que foi, meu amor? Lá vem você outra vez. O que você vai me falar agora? Quer uma outra mulher? Olha, eu não tô mais gostando disso. Desde que a Larissa veio morar pra cá, você só dá atenção pra ela toda hora. Parece que você gosta até mais dela do que de mim. Ah, já. Pronto, vai começar. Ó, pra começo de conversa, quem teve a ideia de trazer ela pra dentro de casa foi você, não fui eu. Então não me via chorar, não. Ah, Fred, mas eu trouxe ela pra ser nós três. E não só vocês dois, porque toda hora é só vocês dois. Eu não tô gostando mais disso. Vocês tão me excluindo, né? Nem só você, vocês tão me excluindo. E o que você quer fazer? Você quer mandar ela embora? Depois que você mesmo chamar ela pra mim morar aqui? Quem é tua esposa sou eu, Fred. E eu escolho. E ela vai sair daqui. Ela vai embora sim. Eu não quero mais ficar nessa palhaçada. Tá, agora você quer decidir com quem eu vou ficar ou não. Olha só. Quem decidir sou eu, não é você. É verdade, Fred. A ideia foi minha. Mas agora você escolhe. Ou ela, ou eu. É, vocês podem me explicar o que tá acontecendo aqui? Ah, sua música morta. Você vai sair dessa casa hoje mesmo. Eu não quero mais você aqui. Você tá querendo roubar o meu marido. Era pra sair nós três e não só vocês dois. Chega dessa palhaçada. Já, mas pra que isso? Que que é isso? Foi você mesmo que me chamou pra mim morar aqui. Calma, amor. Ela só tá tendo um surto de surto. Isso já vai acontecer. Amor? Que intimidade é essa? Se mal se conhece, já tá assim, amor. Geo, mas é claro que a gente vai ter intimidade. A gente mora nós três aqui já tem um tempinho. Mas você também é meu amor. É, e outra coisa. Não começa a dar seus piti, não. Me forçando a escolher uma das duas. Eu acho que você não vai gostar nada dessa escolha que eu vou ter, viu? Não, eu não tô acreditando nisso. Eu coloquei você, Larissa, dentro da minha casa. Pra acabar com o meu casamento dessa forma. Quer saber, Geo? Claro que eu prefiro a Larissa. Ela é muito melhor que você. Ela não é ciumenta, ela é carinhosa. Ela me dá fé, ela me dá atenção. Bem diferente de você com seus ciúmes doentinho. É, Geo, eu vou te falar uma coisa. Se eu tivesse conhecido o Fred antes, eu jamais trocaria ele por ninguém. Ainda mais colocar outra pessoa no relacionamento. Fred, eu não tô acreditando nisso. Manda essa menina embora dessa casa e vamos continuar com o nosso casamento do jeito que era, meu amor. Quer saber, Geo? Chega. Chega da situação. Quem vai embora dessa casa é você. Você que inventou tudo isso. E agora eu fiz minha escolha. Eu vou ficar com a Larissa. Vai embora do que agora. E outra coisa, eu quero o divórcio, Geo. Não, Fred, não faz isso comigo. É, Geo, é melhor você ir embora. Você tá ficando louco, Fred. Não, ele não tá ficando louco. Você escutou muito bem, Geo. Não, eu não acredito nisso. Não acredito. Vocês estão ficando louco. Vocês vão se arrepender muito disso. Vocês vão se arrepender disso. Não, não. Não, não. Euנו e tiếcurei. Não. Ah. Não. Eu não heartace.